Um dos objetivos é aproveitar o que nós temos na comunidade. Outro objetivo é gerar renda, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E outra coisa muito importante é a oportunidade que nós damos o Senar Maranhão, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Produtores Rurais, as secretarias com quem nós trabalhamos, ofertar para essas mulheres uma condição de relacionamento humano. Foi uma experiência muito boa. Algumas coisas eu já sabia e só implementei os conhecimentos delas. Estava muito curiosa para aprender o licor, que aprendi, que eu sou apaixonada por cachaças. E aprendi tudo. Agora só foi prática e, se Deus quiser, virar uma futura empreendedora de compotas, doces, frutas cristalizadas. E o pulso foi muito bom. E agradeço primeiramente a Deus, a Prefeitura, a Secretaria da Mulher, que está engajada sempre em trazer novos conhecimentos para nós, mulheres. Para mim foi muito bom. Muito bom porque era o meu sonho aprender. E hoje eu estou aqui. Estou achando muito bom. Estou aprendendo muito. Eu aprendi todas essas belezas que vocês estão vendo. Eu aprendi aqui. Brevemente, eu pretendo abrir a minha própria pequena empresa. Para me trabalhar e produzir o que eu aprendi aqui. E hoje a gente está finalizando o curso aqui. Um curso maravilhoso. Um curso bonito de se ver, de aprender. Só coisas gostosas e um cheiro, assim, excepcional. A gente quer aqui agradecer a nossa instrutora, a Dona Maria, que veio através do Senar, que é uma parceria da Secretaria Municipal da Mulher, Prefeitura, junto com a Secretaria de Agricultura e o Senar, onde vários cursos serão ministrados através desse, com esse órgão, né, no Senar. Então a gente vem aqui agradecer e vamos para frente. E aí E aí Tchau.